Olá amigos do YouTube gente inscreva-se no canal bem aquele likezinho amigo e eu agradeço pois é gente tá perdendo foco pronto então a o que acontece quanto vai gastar um ar-condicionado Eugin ali a condensadora dele de 9000 BTUs esse é o Ecologic tá quanto como fazer um cálculo de consumo dele para ver quanto ele vai gastar aproximadamente pode passar sim tá gente tem gente que acha que é impossível chegar nesse nível de conta aí que o Inmetro faz mas não é sinto muito tá gente não é esse tempo aí esse cálculo todo do Inmetro aí se baseia em talvez 70% aí do tempo tá gente é só a gente fazer uma pontinha básica quer ver o Inmetro são 30 horas dá 16 e poucos quilowatts né se a gente disser que ele vai trabalhar 100% do tempo tem cidades que provavelmente acontecem tá muito muito quente ele não dá conta né se eu não me engano tem até um sistema de proteção eu não sei se acima de 43 graus tem 43 graus alguma coisa assim ele acaba desligando vamos ver 30 horas vezes 0.8 quilowatts que é o que ele gasta 24 quilowatts ou seja o Inmetro não está lidando com 100% dele ligado 100% do tempo ligado com algumas pessoas estão falando não é assim tá gente vai gastar assim gente pessoal tá comprando achando que vai gastar 10 quilowatts no mês isso não existe gente não existe sinto muito tá eu não acredito nesse milagre minha conta não veio mas eu estou preparado para pagar e não vai ser 8 reais nem 10 reais sinto muito gostaria muito que fosse mas não é raridade gente isso é conta de ventilador gente não é de ar-condicionado mas vamos lá aqui ó tá dando para ver né gente ó tá só que eu vou precisar da aula interna gente tá ajudada com a lanterna aí não tá chegando a softbox aqui aí ó legal 16.8 quilowatts por mês mês ó mas é usando uma horinha só gente morinha todo dia tá por 30 dias ó mês gente tá escrito mês não é dia não se isso daqui fosse por dia ninguém conseguia pagar aí ó aí estaria escrito quilowatts hora dia é quilowatts hora mês tá gente olha lá tá escrito ó com base nos resultados do ciclo normalizado de uma hora por dia por mês não é por dia a dia é por mês tá ou seja então são 30 horas 30 horas usando ele vai dar 16,8 quilowatts não tem milagre gente tem pessoas que falar eu vou usar o mês inteiro gastar 16 quilowatts não você vai gastar mais sinto te dizer se for um inverter tem até jeito aí de repente mas mas não é esse não é inverter tá gente então vamos lá vamos fazer a pontinha eu já vou avisar que você não precisa de óculos como eu sempre falo nos vídeos esta é a minha letra ela é assim e eu já fiz curso de caligrafia caligrafia é gente tem uma empresa que eu trabalhei que me falaram você faz curso de caligrafia ou tchau é e depois que eu acabei o curso eu voltei a escrever eles falam escreve letra de forma que você não tem jeito então vamos lá gente eu fazia também caligrafia na escola depois da aula não tinha conversa mas melhorou do que era antes vamos lá então vamos lá gente 16,8 quilowatts é mês gente ó mês a se atentem a isto prestem atenção nisso é mês não é dia você não vai gastar isso daqui por dia que daí também é muito né gente ó fazer a conta 16,8 vezes 30 se fosse por dia isso daria 400 reais aí não aí para quem usa o dia inteiro é 1.200 reais não isso é muito tá não é assim não então vamos lá são 16,8 quilowatts mas se você usar uma hora todos os dias durante 30 dias uma hora vai vir 16,8 quilowatts mas ninguém usa uma hora tá conheço poucas pessoas que usam duas três horas desligam e ficam suando lá durante a noite eu não acho isso nada legal algumas pessoas usam daí põe o ventilador e falam que dá para levar aí tudo bem que o ventilador vai ajudar a não suar desidratar não desidratar né mas são poucas pessoas a grande maioria usa as 8 horas realmente aí né então ou seja você vai usar 8 horas para dormir que é o que eu estou fazendo tá não conheço estou fazendo com de 12 mil BTUs tá tem vídeos mostrando ele aí e esse vai ser instalado no quarto lá do fundo tá então vamos lá então você vai fazer vezes oito tá difícil para mim escrever aqui gente vou virar um pouquinho já já eu coloco aí no lugar certo vamos lá coloco na na é vezes oito e quando eu acho que a letra não pode piorar ela pode ela ela prova que pode é 16.8 vezes oito 134 quilowatts e não 16 quilowatts estaria ótimo se fosse 16 quilowatts mas não é gente não é mesmo tá então dá 134 e 40 quilowatts mês gente é mês ó tá escrito mês aqui hein vamos prestar atenção nisso gente mês em todos os vídeos tá escrito quanto mês aqui e o pessoal fica falando que é dia não gente é mês dia não aí não dá para pagar né então você faz 134 quilowatts e aí agora agora você vai multiplicar pelo quilowatts da sua cidade você vai ter que descobrir olhando na sua conta né de luz ou ligando aí para algum lugar aí para saber aqui em São Paulo no momento é 80 centavos oitenta centavos nós vamos chegar ao valor aí 134 vezes 0 80 107 reais e 52 centavos vamos lá e já fazer de novo só para gente ter uma certeza aí que tá tudo certinho vamos lá tá só 16.8 vezes oito cento e 34.4 vezes 0.80 cento e sete ponto 52 reais legal é isso aí gente não tem milagre não vai vim 8 reazinhos sete reazinhos nem vinte reazinhos isso não existe gente não existe você falar mas da minha tá vindo porque está vindo porque provavelmente estava mais frio no ano passado por exemplo segundo eu não sei aonde que site que eu vi que artigo que eu vi que esse ano está mais quente quando passaram um lembro direito de uma passada rápida de olho lá mas foi alguma coisa assim tá então você estando mais frio você vai pegar o seu chuveiro no ano passado por exemplo e vai colocar em inverno ou seja se você colocar no verão ele vai gastar em média 2.000 a 2.500 watts quando você coloca no inverno ele gasta de 6.800 a 7.500 watts é complicado né gente ou seja então gastou muito mais de por causa do chuveiro né e daí você ficou achando que eu não foi que você usou o ar condicionado junto também só que ele desligou mais vezes e por isso você achou que ficou mais econômico né agora esse ano ou melhor o ar condicionado desligou mais vezes que não estava tão frio só que este ano que está mais quente você não vai poder usar o seu chuveiro no inverno porque senão ele queima fica muito quente você vai usar seu chuveiro no verão daí dos 7.500 a 6.800 watts ele vai cair para 2.000 a 2.500 watts a maioria dos chuveiros então há uma economia enorme no chuveiro e não no ar condicionado daí você acha que é o ar condicionado mas não é a realidade gente vocês entenderam bem o esse ar condicionado ele gasta 800 watts deixa eu ver aqui tô até com uma nozinha dele aqui deixa eu conferir mas são 800 watts gente não é brinquedo 800 watts no normal e mil e vinte watts na máxima que provavelmente é o turbo né então uma hora que ele leve para resfriar o seu ambiente por exemplo a né por exemplo você vai e dormir ele fique meia hora uma hora uma hora ligado até chegar a temperatura desejada que às vezes acontece tá muito quente às vezes não 10 15 minutos 20 ele já chega a temperatura desejada mas às vezes demora essa uma hora ligada ele gastou mais do que um seu um ventilador aí de 80 watts por exemplo a noite inteira ligado vocês estão entendendo então não tem como você dizer que o ventilador gastar mais com ar condicionado isso não existe que eu tô escutando isso de muita gente vocês não tem noção mas muita muita gente mesmo tá falando não eu vou colocar ar condicionado que vou economizar mais que ventilador isso não existe gente olha a etiqueta do inmetro ventilador aí é 2,80 quilowatts é 3 quilowatts 3 quilowatts e 80 aí né olha isso são 16 gente sabe não tem não tem comparação né gente é é muito e esses quatro esses 3 e 80 aí do ventilador é no máximo muitas pessoas acabam usando ele no mínimo no médio médio aí isso cai para 22 quilowatts por aí 2 e 50 vocês estão entendendo então né não tem como tá gente não é só instalar o ar condicionado como eu sempre falo você tem que pensar na conta depois né tem que pensar na a conta se você tem condições ótimo mas não acredite nessa história de vim dez reazinhos oito reazinhos isso não existe isso vai vir no ventilador tá gente ar condicionado gasta não tem jeito ele vai gastar o inverter vai gastar menos realmente aí sim pode até vir mas não vai vir oito reais aí 50 60 70 tá muita ontem isso daí tá gente lembrando que eu não sou técnico é minha opinião de consumidor e pela lógica estou usando a lógica estou usando dados do inmetro estou usando dados do fabricante dos watts que ele consome toda vez que ele liga e a lógica que ele me diz isso né espero eu gostaria de estar errado gostaria de vir oito reazinhos no final do mês mas não tem como isso acontecer mas mas então é isso aí amigos espero que o vídeo seja útil deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal inscrevam-se no canal depois de inscritos você clica no sininho ao lado de do ventiladores para receber novos vídeos novas notificações de vídeos compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês é isso aí amigos e até mais